Já pensou olhar para um rosto conhecido e ver uma coisa mais ou menos assim? Pode acontecer devido a uma desordem neurológica chamada prosopometamorfopsia, ou PMO. Essa desordem raríssima pode provocar alterações de forma, textura, posição e cor. Pesquisadores do Dartmouth College, nos Estados Unidos, conseguiram reproduzir pela primeira vez essas distorções graças à descrição de um paciente. O homem, de 58 anos, revelou à equipe que por 31 meses estava vendo rostos com partes esticadas e sulcos profundos, na testa, bochechas e queixo. Segundo ele mesmo, rostos demoníacos. E isso só acontecia presencialmente. Rostos em fotos e vídeos continuavam normais, o que não é a regra em casos de PMO. Isso permitiu aos pesquisadores uma estratégia relativamente simples. Como ele havia relatado não ver distorções em fotos, a equipe pediu para ele comparar o rosto de uma pessoa presente no laboratório com uma foto da mesma pessoa numa tela de computador. Conforme ele descrevia o que enxergava, os pesquisadores alteravam o rosto na foto com a ajuda de um software, até ficar igual à percepção do homem. Ele também passou por uma avaliação neuropsicológica, que junto com a descrição da percepção visual e a visualização das distorções, levaram a equipe a concluir que se tratava mesmo de um caso de PMO. Obrigado. Obrigado. Obrigado.